Ai, que menina mais fresca. Como é que fala? Cheio de frescura mesmo em inglês. Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. E o vídeo de hoje é sobre como dizer frescura em inglês. Pra gente começar avaliando como dizer frescura em inglês, vamos primeiro, né, saber o que é uma pessoa que tem frescura. O que é que isso significa? Então, uma pessoa que tem frescura é uma pessoa muito seletiva. É uma pessoa que tem um gosto muito específico e geralmente tem aversão a coisas não refinadas. Então, é uma pessoa que gosta de tudo muito chique, né? Resumindo, é uma pessoa que gosta de coisas refinadas, coisas chicas, restaurantes chicas, que vai separar ali a comidinha. Eu sou uma pessoa, né, com muita frescura, vou dizer, principalmente com comida. Mas assim, não significa que eu sou uma pessoa ruim. Mas vamos lá, vamos aprender como dizer frescura. E se você é frescurento também, se você tem uma frescura, dá um gostei aí nesse vídeo. E se inscreve logo no meu canal, deixa de frescura e vamos lá, beleza? Então, já que a gente já entendeu o que significa frescura, agora a gente vai pra segunda parte. Como dizer frescura em inglês. Então, a palavra frescura em inglês, ela não tem exatamente uma tradução. Assim como muitas palavras e muitas expressões em português, não vai ter uma tradução específica em inglês. Mas aí a gente pesquisa e a gente vê o que se encaixa melhor, tá? Eu fiz umas pesquisas e também, né, eu já venho usando isso há um tempo. E a palavra que eu mais gosto pra expressão uma pessoa que tem frescura, eu gosto de usar a palavra picky. Picky vem do verbo to pick, que o verbo to pick vem, né, significa selecionar, escolher e que faz todo o sentido. Porque uma pessoa que é picky é uma pessoa, como eu falei pra você, é uma pessoa muito seletiva. Então é um verbo que faz totalmente, né, que faz totalmente sentido usar essa palavra pra dizer que uma pessoa é cheia de frescura. E como é que eu vou aplicar isso numa frase? Se eu quero dizer que uma pessoa é cheia de frescura, como é que eu vou dizer? Como vocês perceberem, eu coloquei também aí cheia de frescura. Se tem o cheia de frescura, eu vou precisar de um adverbio de intensidade pra intensificar ainda a frescurice da pessoa, né? Então se eu quero intensificar ainda a frescurice da pessoa, eu vou usar um adverbio de intensidade, que pode ser muito, né, que nesse caso aí a gente usou cheia. E em inglês tem o very, tem o so, que numa frase seria she is so picky. Ou então você também poderia dizer she is very picky, que seria ela é cheia de frescura, né? Se você quiser dizer que ela é cheia de frescura com comida, por exemplo, você diz she is a very picky eater. E também algumas pessoas gostam de usar o fussy. O fussy também vai ter a mesma conotação que o picky, né, vai ter a mesma ideia de cheia de frescura, ou frescurenta, ou sei lá, qualquer coisa que vocês quiserem dizer com frescura. Agora, vocês podem usar, né, que se você diz, né, que ela tem frescura com comida, e aí você diz she is very picky, she is a very picky eater, aí você pode dizer também com o fussy, que você pode dizer, você só vai substituir, ao invés de dizer o picky, você vai dizer o fussy. She is a very fussy eater. Que dá no mesmo, é o mesmo sentido, tá bom, pessoal? Eu só tô querendo aqui lembrar pra vocês também que a palavra fussy, ela também pode ser encaixada em outros significados, ela pode ter outros significados. Mas que eu não vou explicar aqui agora pra não confundir a cabeça de vocês, até porque o foco da aula é frescura, né, isso. E pra vocês não ficarem pensando que em inglês é muito difícil, a palavra fussy, que tem outros significados também, é assim como algumas palavras em português também, como a palavra manga, né, que pode ser a manga de uma camisa, pode ser a manga de uma fruta, pode ser, ha, 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 eu tô mangando de você. Então, né, deixa de frescura aí, vamos continuar a ensinar a aula, tá bom? Se você quiser dizer, ah, deixa de frescura, menino, vai fazer teu dever de casa, ou sei lá, qualquer coisa do tipo, se você quiser dizer, deixa de frescura, uma frase que seria legal você dizer é, don't be so picky about that. Picky. Tem que ter o i no final por causa do y. Picky. Se você dizer só o pick, vai ser o verbo to pick, né, e aí não vai fazer o sentido que vocês querem dizer. E agora, se você quiser dizer que você não tem frescura, né, você é uma pessoa sem frescura, ah, teacher, eu não tenho frescura não, comigo tanto faz, como tanto faz, eu sou de boa. E aí, então você não vai usar a palavra picky, porque o picky é pra frescura, né, se você tem frescura, né, se você é uma pessoa sem frescura, você vai dizer, I am not afraid to get my hands dirty, né, essa é a expressão que uma pessoa que não tem frescura, ela vai usar, né, ah, fulaninho, vem me ajudar aqui a lavar os pratos. Aí você, ah, claro, I am not afraid to get my hands dirty. Mas aí faz um pouco de sentido, porque a tradição literal de get my hands dirty é, eu não tenho medo de sujar as minhas mãos, que uma pessoa que tem frescura, na realidade, faz um pouco de sentido, né, quando a pessoa tem frescura, eu acredito que ela não ia querer sujar as mãos, mas não é sujar as mãos no sentido literal, não, tá, a pessoa pode ser usada em qualquer contexto, né, é só dizer, se você quiser dizer que não tem frescura, então você só vai usar a expressão I am not afraid to get my hands dirty, tá? E a última expressão agora que a gente vai estudar um pouquinho, que envolve frescura também, é quando você convida alguém pra sua casa, por exemplo, e aí a pessoa chega e você quer que a pessoa se sinta em casa, aí você diz, ah, se sinta em casa, a gente não tem frescura não, né? Quando você tá dizendo isso, em inglês não vai ter exatamente, como eu falei pra vocês, uma expressão que vai ser traduzida literalmente, que vai significar literalmente isso aí, mas o que chega mais próximo e que você pode dizer é we are all friends here, né? Que se você for traduzindo literalmente vai significar, né, que nós somos todos amigos aqui, e quando todo mundo é amigo, é aquela coisa, né, você se sente à vontade. Por esse motivo, né, tem todo, faz todo sentido. E é isso aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou do vídeo, clica em gostei, inclusive eu vou ficar aqui esperando você clicar em gostei. Já clicou? Clicou? Clicou. Obrigada, tá, por ter clicado em gostei, isso ajuda na divulgação do canal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, se você gostou, coloca aí teu comentário aí sobre alguma situação de frescurenha, de frescurinha, que você tem... Me diz algum tipo de frescura que você tem, eu tenho vários tipos de frescuras, e eu acho massa. Muito obrigada, e vejo vocês no próximo vídeo. Bye! Bye!